Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, pra quem não tá sabendo ainda, lançou o beta da Source 2 no CS. Sim, agora nós teremos esse período de testes até o lançamento oficial. E algumas contas já começaram a poder testar o beta. Infelizmente, a minha conta principal não teve essa permissão da Valve. O Falenzão revelou o real motivo do CS ter colocado o nome do jogo CS2. É um pra cada major que ele tem. Coisa boa. Vamos lá, clã. O vídeo de hoje é como foi o reflexo desse lançamento da beta no mercado das skins. A primeira skin que eu gostaria de mostrar pra vocês é simplesmente essa. Desert Eagle Deco Bronze. Com certeza você já ouviu falar dessa Desert Eagle. Essa Desert Eagle subiu de R$3,00. Tipo, desde o lançamento dela, ela sempre ficou nessa casa de até R$4,00. R$2,00, R$1,00. Olha o valor dessa Desert Eagle agora. R$23,00? Não. A mais barata do mercado está por R$31,00. E a encomenda mais barata, né? A encomenda... A maior encomenda, a encomenda mais cara, tá R$27,00. E a 22, hoje, às 5 da tarde, não tinha a Source 2 ainda. Lançou a Source 2, pum, R$30,00. Essa aula dessa Eagle vai continuar subindo o preço? Enquanto ainda tiver uma procura muito alta por essa skin, sim, vai continuar subindo. Mas eu não sei aonde vai parar. Daqui a pouco pode ser que drop ou suba. Mas esse é o reflexo da Source 2 nesse gráfico dessa skin. Tipo, ela está um absurdo de linda. E simplesmente por esse motivo de na Source 2 ela ter ficado absurda de linda, onde no CS essa skin não era tão linda assim, ela subiu de R$3,00, de R$3,00 para R$30,00 em poucas horas. Se o cara tinha R$3.000,00 em Desert Eagle Deco Bronze, e vender tudo por R$30,00, ele vai fazer R$30.000, velho. Então, tipo, essa valorização foi grotesca. Mas não foi só nessa skin que valorizou. Porém, eu fiz uma lista aqui que o chat me ajudou para a gente ver as outras skins que também entraram nesse reflexo da Source 2. Olha só, M4 Fósforo Azul. Ela era vendida, ela era comercializada até hoje, às 5 da tarde. Até hoje, às 9 da manhã, meio-dia, deu uma subdola, 3 da tarde, deu outra subdola. Às 8 da noite, R$2.500,00. A mais barata aqui está por R$2.200,00. Mas, ó, o normal dela era ser comercializado por R$1.700,00, R$1.600,00. A mais barata já está R$2.300,00, com encomenda de R$2.200,00. E foram vendidas 8 por R$2.500,00. E tinha gente achando que o mercado de skin ia cair, né? E tinha gente achando que ia cair, o mercado só cresce. USP Printstream Field Tested. Saiu de R$377,00 para R$492,00. Jiggle Printstream. Saiu de R$296,00 para um pico de R$357,00. Uma valorização de mais ou menos R$50,00, R$60,00 em horas. Coisa de horas. M4 Printstream. Saiu aqui da casa dos R$800,00, chegou a quase R$1.000,00. Mano, isso é coisa de duas horas. Uma valorização generosa dessa. Alpe Sol em Leão. De R$122,00 que ela era comercializada. Ela está R$265,00. Olha esse pico. Aí você vai falar, pô, Saulão, mas vendeu só uma. R$83,00 vendidas. MAC10 Discotec. MAC10 Discotec. Ela saiu de mais ou menos R$96,00, R$100,00 para um pico de R$240,00. Valorização de 1.4... De 140%, né? Falando em porcentagem. Valorização de 140% em cima do valor da skin. Para você vender agora, R$170,00. Valorização de 70% para vender instantâneo na encomenda. Nightwish. Vamos ver como é que está a Nightwish. De mais ou menos R$130,00, ela deu um pico para R$178,00. Aí você vai falar, pô, Saulinho, só foi R$50,00, pô. De valorização. Em horas. Ganhar R$50,00 em uma hora, porra. Está maluco. Desert Eagle Golden Coin. Essa daqui eu não sei se sofreu alteração, não. O chat diz que sim. Eu não sei. De R$215,00 para R$372,00. AK-47 Headshot. Saiu de mais ou menos R$470,00 para um pico de R$602,00. A mais barata está R$650,00. Alp Wildfire. Para vocês verem que não é um caso isolado. São várias skins, tá ligado? R$340,00. R$400,00 era o pico. Agora R$400,00 é a mais barata. Alp Wildfire que não sofreu tanta alteração, mas teve sim. R$400,00 é a mais barata. E o pico era R$400,00, então, né? O Balt Disruption. Saiu de R$320,00. R$340,00 para a mais barata R$390,00. Não sofreu tanta alteração também, não. Foram algumas skins que sofreram alterações maiores. A Famas. A Famas valorizou legal, mané. Ela era comercializada em uma faixa aqui de R$70,00. Agora está R$79,00 a mais barata, sendo que só tem uma por R$79,00. E depois já vai para R$92,00. E a M4 Player One? Vamos dar uma olhada nela. Ela estava sendo vendida aqui na casa dos R$120,00. Essa daqui manteve. R$120,00 por R$120,00 mesmo. Vamos ver a patrocínio se teve alguma valorização nela. R$470,00. Ela era por R$450,00. Essa daqui foi uma das que manteve. Então teve muito reflexo por conta da Source 2 no mercado das skins. O maior reflexo que a gente percebeu foi, com certeza, na Desert Eagle Bronze... Deco Bronze ou Bronze Deco, sei lá. Que foi uma valorização de 10 vezes em poucas horas. Agora, vamos tentar forrá-la na conta de um inscrito do CS Cigonete. Para cima. Vamos depositar na conta de um inscrito aqui agora. E vamos atrás de skins que estão na valorização. Foi. Eu quero ver a gangue... Vai, vai logo. E o vencedor foi o... Vai, vai, vai. Acelera, roleta. Acelera. 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 Big Nose 777. Vamos depositar aqui para ele. Usando, é claro, o cupom sorte. R$50,00. R$50,00 vai virar R$70,00. Porque o cupom sorte dá 40% de bônus e bora. Desert Eagle Print Stream. Se a gente buscar aqui com R$3,50, ela é 4%. O que? R$4,00, mano. Vamos, vamos na meta. Se a gente ganhar ela, já compensou o depósito. Não é que a gente depositou R$50,00? Porra, como eu queria que lançasse na minha conta para eu ver as minhas skins, velho. O tio Gaben vacilou nessa, hein? Ah, famas, velho. Tá, vamos tentar pegar essa, daí depois a gente busca a fama. Caralho, mas aqui a gente só tem mais 10 tiros, hein? Ai, meu Deus, será que não vem? Para, para, para. Nossa! Também não precisa fazer isso, velho. Veio, pô! Veio! Já valeu a pena o depósito. O depósito já valeu a pena. R$50,00 virou R$60,00. E agora dá para a gente ir atrás de uma fama. A fama comemoration, mano. 10 tiros de 5%. 10 tiros de 5%. Vamos na fé. Ah! Para, 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 para! Uf! Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Ganhamos a fama também que está valorizando. Ganhamos duas skins da valorização já. Mano, vamos pegar a única que tem então, né? 10%. Caralho, de primeira sim, toma. Vem, vem, vem. Hum, não veio. Não veio, mano. Mas a Desert Eagle veio. Testado em campo. Aí. Aqui valeu a pena, hein? Aqui valeu a pena, hein? Porque o CS GONET está falando que ela vale R$58,00. Dá R$300,00. Mas, na verdade, ela vale R$350,00. Aí, ó. R$50,00 só na mamação. Ah, já que essa decobronze não está vindo mesmo, vamos jogar ela para o mango. É, não veio também, não. Mas está good, velho. Conseguimos pegar para ele tanto a Famas quanto a Desert, que em tese vão dar aquela valorizadora. Esse foi o vídeo sobre como o lançamento do beta da Source 2 afetou diretamente no mercado das skins de CSGO. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, 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 tchau.